Galera, hoje eu tô aqui, né, com o amigo Matheus, pra poder jogar Minecraft, mano. E como vocês sabem, toda vez que esse cara tá aqui, alguma coisa muda do jogo e ele nunca sabe qual é. Matheus, qual que é a de hoje? Mano, eu acho que os mob atacam a gente. Mano, é... não foi tão perto, não. Mas é o seguinte, Matheus, fica parado, tem que ficar parado, mano. Não dá um passo. Tá paradão. Eu ativei, tá normal. Matheus, sai andando, mano. Sai andando, sai correndo, meu maluco. Só vai. Continua andando, continua andando. Ué, não funcionou nada, não. Ai, funcionou. Matheus, o negócio é o seguinte, mano. Minecraft vai se retirar, vai spawnar mob, mano. O negócio é esse. Eu acho que cada fase que você dá, tem 15% de chance de spawnar um mob. Então, o que eu spawno? Mano, tem que spawnar. Mano, ele spawnou um guardia na terra. Mano, o que é isso? Galera, o negócio hoje vai ser hardcore, mano. Então, cara, se vocês aí já apoiam essa ideia, já deixa o like pra gente saber, também se inscreve aqui no canal, se for um prazer. E, mano, faça um canal, Matheus, e comenta isso aqui. Que é a hashtag, vim pelo gui, beleza? Então, Matheus, bora começar essa aventura. Eu vou morrer, mano. Ah, velho, eu vou morrer, mano. Ah, eu não caí, eu caí. Ah, eu caí, velho. Eu spawno uma galinha no... Que isso, mano? Galera, o negócio é impossível, mano. E o pior, cara, é que, Matheus, a cada fase que você dá, é mais perigoso, mano. Tem que ficar parado, então, pra jogar isso aqui. É, mano. Galera, isso aqui vai virar uma rinha de mob, mano. É muito mob spawnando, cara. Aqui também, como o Matheus falou, esses bichos gigantes... Matheus, não parte, porra. Matheus, não parte. Nossa, mano. Nossa, Matheus, tu tem que ver isso aqui, velho. Mano, spawnou o mob secreto do Minecraft, Matheus. Já viu o ilusone? Não. Vem cá ver, vem cá ver. Deixa eu dar de ver pra tu. Ah, mano. Esse gigante? Não, esse aqui, ó. Esse pillage de pijama, atrás de tu. Cadê? Esse pillage azul de pijama. Ah, tô vendo, tô vendo. Mano, esse boneco aqui, Matheus, era um boneco que devia ser acionado no Minecraft. Só que o Minecraft não aceitou. Aí, tipo, tem ele só com comando, mano. Mas ele não foi acionado ao jogo de verdade. Oxi. É, mano. Que doido. Que doido, mano. Que doido. Mano. Isso aqui é impossível, cara. Não tem o que fazer aqui, galera. Ô, Matheus. Matheus, nossa missão é sobreviver aqui, mano. Então, bora jogar sério. Ah, mano. Bora, bora. Eu ia falar pra quebra-bloco. Só que eu peguei aquele efeito, mano, de cansaço daquele boneco lá. Do gas. Do gas, não. Do guardia. É, desse bicho aqui. E tem os mob voando. Tem até mob voando, cara, por causa do Chuker. Mano, a gente tem que se enterrar aqui, velho. A gente tem que se enterrar. Tu morreu com um peixe, mano. Eu morri por um barco. Eu tô parado. Parado, eu tô de boa. Velho, eu tô cavando aqui, mano. Ô, Matheus, eu tive a ideia genial, cara. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Mano, se a gente conseguir um bloquinho de madeira, eu tô cavando aqui, mano. Dá TP pra mim. Ah, velho. Deu ruim aqui, mano. Ah, mano. Deu ruim. Do nada, eu comecei a tomar dano. Vou pegar a madeira aqui, beleza. Mais uma madeira aqui também. Ô, Matheus, pode dar TP, mano. Vem cá. Se eu dar TP, eu vou morrer. Me dá TP, me dá TP. Tá, tá, peraí. Ele... Foi. Tá aqui agora. Opa, opa. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer aqui, ó, uma crafting table aqui pra nós. Beleza. Vou colocar aqui no chão. E agora vamos fazer aqui, ó, uma trap door. Mano, a trap door vai salvar nossa arvenda. Vem cá junto comigo. Vem aqui. Não, me explica aí. Me explica aí. Ah, você ainda não entendeu, mano? Você ainda não entendeu? Não. Pode pular? Não, ainda não. Faz o seguinte. Faz uma picareta aí pra gente. Faz uma picareta de madeira e traz essa crafting table aqui pra baixo junto comigo. Ah, tô com cansaço. Não dá. Ih, ah, não. Não faz isso não, mano. Eu vou ter que subir. Tá, então eu vou pegar a madeira então. Será que eu ainda tenho madeira aqui? Beleza. Vou pegar só mais um R2 é madeira. Vou pegar essa. Essa aqui também? E certo? Tu ainda não entendeu o que eu quero fazer? Não. Tá bom. Vê só. Vou fazer aqui, ó, o gravetinho. Tô deixando suspeço no ar, né? Tá pronto aqui a picareta. Toma aí, Matheus. Toma a picareta pra tu. Eita, bate no cavalo, mano. Mano, mas eu tô com cansaço. Vou quebrar o quê? Eu vou deixar as cutigas aí também. Vem cá, Matheus. Deixa eu cair aqui primeiro e deixa eu fazer um buraco, mano. Eu acho que até aqui, ó. Tá da hora. Aí eu vou quebrar aqui. Aqui também. Matheus, cai aqui, mano. Cai aqui. Peraí. Cai não, cai não, cai não. Calma aí. Vem cá pra esse cantinho. Vem cá pra esse cantinho aqui que eu tô. Beleza. Aí eu vou colocar isso aqui. Matheus, o negócio é o seguinte, mano. Os mobs aqui, eles são muito grandes, tá entendendo? Aham. Então, cara, se a gente ficar dentro de um bloco, eu acho que eles vão spawnar, só que vão morrer sufocados. Será? Eu acho que sim, mano. Eu tô dando aqui, ó. Galera, eu tô dando aqui, ó. Abaixa ali. Olha, ele funcionou. Como é isso? Isso. Funcionou, mano. Olha aqui, ó. Ele nasceu e tá sufocado, cara. Porque até agora, mano, eu acho que o único mob que tem um bloco de altura é o Chucky e também um porquinho. Pra sobreviver, tem que ficar em um bloco de altura aqui, Matheus. Que louco, mano. Olha, ele spawnou um porco. Ele spawnou. Eu falei, ó. É só, galera. Mano, qual a chance? Qual a chance de eu falar que só um porco consegue passar e spawnar o mesmo? Que da hora, velho. Então, mano, pra poder sobreviver aqui, tem que fazer isso, cara. Tem que andar agachado aqui dentro. Eita, peraí. Espawnou uma lhama aqui, mano. Tá morrendo? Ó, Matheus. Nossa carta tá ficando grande aqui já, mano. Tem aqui, ó. Vamos aumentar os espaços aqui, mano. Isso aqui vai ser difícil. Eita. Morri. Mano, o máquina me matou. Qual a chance, mano? Qual a chance de spawnar um máquina aqui? Eita, mano. Que isso? Bom, vou ter que matar esse porquinho aqui também, pra pegar comida. Beleza. Eita aqui dentro, mano. Nossa. Matheus. Espawnou um evoker. Ah, não vou morrer pro evoker, não. Não, me tira, mano. Ah, velho. Vou morrer para o minha. Nossa, espawnou aquele jacaré, mano. Consegui... Ah, não. Matheus, tu não vai acreditar, velho. O Vex matou. Mano, ele troppou o totem da imortalidade. Quando eu ia pegar, o Vex me matou. Ah, achei um totem. Achei um totem. Pega, pega. Pega. Eu vou pegar o outro pra mim, mano. Eu sei onde é que tá o outro. Se você encontrar aquele buraco de novo. Galera, a gente tem que fazer tudo pra sobreviver aqui, mano. E cadê o buraco, cara? O buraco deve tá aqui em algum lugar. Nossa, Matheus, olha pra trás. Ah, eu sou um beijo gigante. Nossa, mano. Poste o buraco. Beleza. Tem uma folgada aqui. O totem tá aqui na minha frente, mano. Eu tenho que atender ele. Tem um peixe, mano. Tem um peixe comigo aqui no buraco. Beleza. Peguei o totem. Peguei o totem, Matheus. Pulei no buraco. E coi, coi. Chega aqui. Chega aqui, mano. Nossa missão é fazer uma casa aqui dentro de hoje, velho. Negócio é complicado. Ó, deixa eu matar esses aqui. Ó, pior que não, mano. Ou será que tá aqui? Ó, aqui tem uma picareta. Tem, tem. Tá aqui. Pega esse aqui pra tu. Pode ficar com essa. Deixa eu matar a lhama. Dropei. E aqui tem a crafting table, mano. Que eu peguei também. Tá. Mano, os caras tão sobrevivendo dentro de um bloco só. Que é isso, cara? Boa, boa. Eita, pera. Matarei, matarei. Matarei. Vai, rápido, rápido. Vai. Ah, velho. Minha picareta quebrou. Rápido. Eu matei, 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 matei. Você pegou mais madeira? Ó, pior que eu não peguei madeira, mano. Só que aqui eu tenho a crafting table e eu tenho um graveto ainda. Vou fazer aqui pra nós a picareta de pedra e a pedra que eu tenho aqui também. Vou fazer também uma fornalha pra... Mano, é literalmente uma carne de um bloco, galera. É. Não, mentira, mano. Peraí. O quê? Voltou, voltou. É que na hora que eu coloquei um bloco, mob spawnou, aí eu perdi a fornalha. Aí tá aqui de novo. Ô, Guiz, quanto de comida você tá? Mano, eu tenho um peixinho cru e também uma carne crua. Aí eu tô com o meu coração. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Tem carne crua e tem carne pura. Come aí pra você regenerar a sua vida. Tá, beleza. Tô comendo aqui. E, mano, bem que eu tenho um carvãozinho aqui em algum lugar, hein, pra nossa sua carne. Mas eu não passaria aqui, mano. Fazer um churrasco. Um churrasquinho na laje de um bloco aqui. Galera, que deor que esse desafio, mano. Ah, nasceu outra areia. Matou, matou ela. Ai, matou ela. Eu perdi o toque. Eu perdi o toque. Ah, eu perdi o toque, mano. Matou, matou, matou. Mano, bomba. Ah, mano. Matou, morri para um gol, hein, mano. É, peraí, uai, o vale te bateu, mano. Foi. Mas tu bateu nele sem querer? Não, eu bati nele porque eu queria ferro. Vai esperar, mano, que eu vou ressocar daqui ele, velho. Ó, lá, eu tô pegando... Mano, o troco tá cheio de ferro aqui, Matheus. Calma, eu tô voltando pra ir, mano. Tá, volta aqui, galera. Que da hora, mano. Aproveita e pega a madeira antes de chegar aqui, que a gente vai precisar de madeira também. Opa, beleza, beleza. Do nada... Ah, Matheus, ferrou, mano. Eu quebrei demais aqui. Eu tô em pé, velho. Eu tenho que deitar de novo. Eita, mano. Peraí, ferrou, foi tudo, velho. Eu tenho que deitar. Vou colocar esse aqui assim, ó. Beleza. Galera, como é que eu vou deitar aqui? Agora não consigo mais deitar, não. Ah, eu fiz besteira, mano. Ou eu consigo. Peraí, eu vou quebrar aqui rapidão. Aí. Aí, eu vou... Aí, deitei. Beleza. Agora é só tampar esse buraco aqui que eu fiz, mano. Matheus, tá cheio de ferro aqui no chão, velho. Eu acho que ele morreu. Olha, mano, eu tô com a burra. Ah, mano, o vingador está na minha frente, mano. Tá, dá TP pra mim. O certo vai morrer sufocado. Vamos fazer o teste. Eu acho que vou, mano. Eu acho que vou. Aí, deu certo. Deu certo. Tá deitado aqui. Ué, pra mim eu tô aqui em cima ainda. Ó, daqui a pouco aparece pra... Nossa, mano, ele espalhou um golfinho, velho. Coitado. Pensa quando tem um balde com água pra ajudar ele, mano. Ah, beleza. Aí, agora eu tô aqui. Olha aí. Eita, o panda, mano. Nossa, velho. Tá escondendo tudo aqui, velho. Não para, mano. Não para. Que louco, mano. Esse bloco pra tu tá bugado também, Matheus? Vem cá ver esse bloco como tá. Ó, ele tá com uma rachadura aqui, o bloco? Não. Não, é pra mim tá, mano. Pra mim ele tá normal. Ele tá com uma rachadura aqui, velho. Ó, a gente conseguiu. Ah, mano. Não tem como. Mano, a aranha que atrapalha, mano. Galera, eu juro. A gente tá tentando. Mas não tem como, velho. Não tem como. E até agora nenhum cavão. Eu vou usar o bambu aqui pra poder esquentar o ferro, mano. Isso aqui, Matheus, isso aqui tá complicado, mano. Isso aqui é um skyblock e um bloco só. Skyblock debaixo da terra. É, mano. Só isso, galera. Não tem como, velho. Isso aqui tá muito... Ah, velho. De novo. Eu vou morrer de novo, mano. Ajuda aí, ajuda aí. Vai. Isso. Boa. Trabalha em equipe. E o pior... Ah, um creeper. Um creeper. Calma. Sai, sai. O pior, cara, é que a cara tá passando a gente tá e spawnam uns bichos, mano. Não tem como, não. É? Peraí, Gui. Tive uma ideia aqui, ó. E se a gente... Você sabe... Não sei se você sabe, mas se a gente colocar, tipo, uns botões aqui... Ah, eu não vou spawnar, porque não vai ter espaço pra ele spawnar. Mano... Você tem que fazer isso? Tá um gênio, cara. Só que tu tem madeira aí. Não, peraí. Eu vou me sacrificar. Me bate, me bate aí, ó. Calma aí, eu vou te dropar. Calma, 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 calma. Vai, me bate. Vai. Não, mas peraí. É melhor tu bater em mim, mano. Eu tô com o meu coração. Vai dar um tapinha. Aí, pronto. Aí, ó. Beleza. E pega madeira, pega madeira. Tá, tá. Eu vou... Não, eu vou tentar. Só que, mano, a cada passo quando eu spawnar no... E ainda tá de noite, Matheus. Vai completar. Ainda tem... Nossa senhora. Tá complicado aqui, velho. Eu juro que eu vou tentar, cara. Ó, tem um zumbi gigante me olhando. Pior que ele não mexe comigo, não. Ou será que é a pessoa minha? Tá, ele tá parado. Não tá mexendo comigo. Eita, mexe comigo. O que não? O que deu um chute em mim, mano? Tá, eu tô chegando perto aqui. Eu vou pegar madeira pra nós. Acho que um árvore tá bom, né? Porque um bloco é um botão? Sim. Não, pior que... É, é, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Um árvore tá bom. Tá, eu tô pegando aqui, mano. Reza aí pros bichos não chegarem em mim, mano. Tá, só falta mais. Essa madeira aqui tá aí, tá indo. E... O buraco tá onde? Cadê o buraco? O buraco, meu Deus. Nossa, mano, eu caí no buraco errado, velho. Ferrou. Meu. Mano, calma, calma. Eu tenho o que achar, velho. É por aqui que eu tenho certeza, mano. Ah, morri, mano. O vex me atingiu. Ah, eu morri também. Ah, galera, não tem culpa, né? Isso aqui tá difícil. Eu não vou desistir, não. Eu quero fazer isso que a gente falou. E colocar o botão ali embaixo. Ah, isso aqui até chegar lá tá complicado, mano. Ô, Matheus, vem cá... Ah, tu morreu. Eu ia te perguntar, cara, se tu sabia. Onde é que tá esse buraco? O buraco aqui, mano. Pera, deixa eu tentar entrar de novo. Feri, acho que eu achei. Achei. Ah, tem um creeper. Tem um creeper. Rápido. Ô, consegui. Mano, eu passei pelo creeper. Como assim? Beleza. Eu tô aqui na casa já. Eu vou gastar toda a madeira em botão. É isso mesmo? Isso, isso. Não, não, não. Não faz isso, não. Eu gastei metade. Eu fiz 10 botões aqui e deixei 10 madeiras livres. Beleza, porque a gente precisa de fornalha, mano. Tá, mas a fornalha a gente já tem. Eu tô colocando botão aqui. Então, mas pra assar. Ah, então, mas eu já... Ah, entendi, entendi. Tá, eu tô colocando botão aqui. Aí. Tudo que é canto, mano. Beleza. Ah, eu vou morrer. E spawnou esse... Beleza, mano. Eu vou usar essa madeira aqui pra poder esquentar o ferro. E manter os... É isso, mano. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É ficar aqui embaixo colocando os botões no chão. Ixi, mano. Espanou. Ah, velho. O velho só bateu em mim. Ah, não. Não tem como, não. Vai, cachorro. Fala alguma coisa, cachorro. Ah, mano. Ô, Matheus, não tem como, não. Não, mas isso aqui tá impossível. Peraí, tô chegando, tô chegando, tô perto. Galera, a gente tá tentando, mas não tem como, mano. Até efeito de cansaço. Ah, eu desisto, mano. Desisto. Até efeito de cansaço eu peguei aqui, velho. Ai. Ah, não tem como. Não dá, mano. Não dá. Não tem como. Então, pessoal, esse aqui, né, é o Minecraft. Mas a cada passo que você dá, spawn no modo bater, mano. Isso aqui é muito complicado, velho. É, mano. É muito difícil, velho. Você é louco. É quase impossível. Sobreviver uma noite é impossível. É impossível, mano. Até a gente tentou aqui, galera, fazer uma carga de um bloco, que eu tive a ideia. Só que nem assim, cara. Até spawnava aranha, mano. Aranha passava e não deu. Mas pelo menos a gente tentou, né? Isso aqui, o que vale é a tentativa, né, Matheus? É o creep. Ai, eu tô no cartinho, eu tô no cartinho. Então, pessoal, se vocês aí, cara, já curtiram esse vídeo, já deixa o like pra gente saber. Também se inscreve aqui no canal. E, mano, passa lá no canal do Matheus e comenta isso aqui. Que é hashtag vim pelo que, beleza? Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Mandar uns passinhos aqui pra spawnar os mob. Fui! Tchau! Tchau!